Música Timor-Leste ratifica a Convenção Solução Pacífica para Conflito Internacional. E a reunião do Conselho-Ministro Quartané, governo, aprova o projeto proposto à resolução do Parlamento Nacional. Também apresenta o primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão com a ratificação à adesão da Convenção com a resolução pacífica para o Conflito Internacional. Também concluiu que a reunião do Conselho-Ministro é reunida. A Convenção do Conselho e a reunião do Conselho-Ministro é reunida. O objetivo é promover a paz na segurança internacional, prevendo conflito armado, não busca a solução consensual da divergência entre a nação sirã. A adesão da Convenção Timor-Leste-Moss é a celebração do aniversário do Tribunal Permanente Arbitrase-Nian Badala Atosida-Ronulo-Ressin-Lima. O desempenho é um papel importante em Ida e a Timor-Leste em minha história. O que funciona nessa resistência da conciliação obrigatória entre o Timor-Leste e a Austrália? E a conceito Convenção nações unidas com a barriga rei do Tassi, Nebe Loritoba assina tratado entre a República Democrática Timor-Leste no Austrália e a Timan-Rihon-Rua-San-Lore-Sin-Lualu no estabelece fronteira marítima e a Tassi-Timor. Cen esses membro Timor-Leste, Seibeles em Cpaiz, Um Manan e a Tribunal Permanente Arbitrase-Nian Badala Atosida-R位 clams roce, Santina de Jesus, Adérito Simenes, GMN.